A Weekend 2024 está chegando! Prepare-se para a 3ª edição da Semana Acadêmica do curso de Engenharia de Computação do IEFSTU de Minas, Campos Poços de Caldas. De 7 a 11 de outubro, você vai embarcar em uma semana repleta de conhecimento e inovação. Com uma programação diversificada, o evento traz palestras, minicursos, um campeonato de e-sportes e até uma Olimpíada de Programação. Quer se atualizar das tendências do mercado e mergulhar ainda mais no universo tecnológico? A Weekend 2024 vai conectar você com profissionais qualificados de diversas áreas da Engenharia de Computação. E o melhor, o evento é gratuito, aberto à comunidade e com certificado de participação. Não fique de fora! Todas as informações e o link para você fazer a sua inscrição estão no nosso site, que é portal.tcs.sertsudiminas.edu.br. Confira a programação completa e venha fazer parte dessa semana incrível, cheia de aprendizado e inspiração. A Weekend 2024 espera por você! Um abraço e tchau!